Para comerem coisas sacrificadas na vida, continuou. Dei tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua restrição. Eis que o próspero de cama, bem como que em grande preocupação, fosse como, ela, não quer arrepender-se das obras que ela ensinou. Ensina-se, ensina-se, ensina-se. Vamos lá, vinte três. Matarei os seus filhos. Ah, vinte. Como de novo? Matarei os seus filhos. Olha a tradução do João, minha tradução é diferente ou morte? Na reina já fala, matarei os seus filhos. Filhos, vamos lá. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sou também de corações, e nos dará bem a cada um segundo as nossas obras. Muito bem. Então, não é para assistir um pecado, mas não é para um filho, não. Mas, está provado aí? Quem foi com a nossa palavra aí? Jesus, não foi? Tem um contatinho, colégio de Médio Isabel, um dos seus filhos, prostituir, comer da prostituição. E outra coisa, tem tempo para não se arrepender, porque Deus é bom. Como nós pecamos, Deus dá tempo para se arrepender. Vamos lá atrás. Ele fala por ruim, por comigo, por sacerdote, por profeta, por visão. Ele dá tempo para se arrepender. Como aconteceu com a Igreja Isabel, e a Igreja Isabel não se arrependeu. Todo, todo, pecado sexual é prostituição. Todo sexo fora do casamento é prostituição. Porque está entregando o corpo em troca do pagamento do prazer. Comente o tempo de prostituição? Estou entregando o meu corpo, estou pagando, recebendo o pagamento do prazer. Por isso que a Bíblia chama de prostituição. Tudo bem? Então, gente, o maior problema do pecado, não é de matar um filho, você perder emprego, você bater um carro. Isso pode acontecer com o cabo do pecado? Sim ou não? Pode. Ótimo. Mas o maior problema do pecado é a separação de Deus. A maior pena do pecado é você acordar sem Deus. É você dormir sem Deus. É você querer governar a sua casa sem Deus. É você vir para a Igreja sem Deus. Não é se o problema do pecado. É você adorar sem Deus. Você está vivendo a Igreja sem Deus. Vir à Igreja não nos confere, não nos dá. Não nos dá. Não nos dá. Libertação direta do pecado, sobre o que vivemos. Não nos traz comunhão com Deus, no fato de vir ao curto. Lembra? De Zacarias? Viu o anjo, estava no tempo, que o anjo seja, e aí ele falou, você vai ser pático, um de uma doutora. E o creme, o homem de curto. Incredibilizar o pecado, senhor não. Sim. Então, meus irmãos, o problema é a separação de Deus. Por que nós precisamos de forma muito cuidado com o pecado? Porque o pecado é uma barreira entre nós e o Deus. Veja bem, é... 10 minutos. Eu gostaria que você, a Bíblia agora, Salmo 19, e o verso de número 12, é isso aí que eu quero. Eu não quero ensinar para ninguém que pecado é pecado. E pecado é pecado, todo mundo sabe. Sabe, senhor? Pecado é pecado? Sim. Não, olha, a folha é minha saúde. Você sabe dele? Você sabe mesmo? A folha é saúde e também sabe. Sabe, Rolando, que pecado é pecado? Agora existe pecado aqui, pecado é pecado. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado, né? Eu vou... 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 Pecado é pecado. Mas, obviamente, existe diferença... Existe diferença entre pecado? Todo pecado é mais alto do que todo pecado, né? Mas é óbvio, gente, é óbvio que existem pecados mais graves. Existe algo que você diz. Todo pecado, por exemplo, só tem o medo de simplificar o pecado. Só existe o medo. Mas, claro, que existem pecados que são mais virados. Na verdade? E as consequências são muito maiores. Entendeu? Então, vamos lá. Olhar como é na rua, de modo rápido, de como sala, né? E mesmo nós temos que ir mudar na igreja também. Se não tem que ir na rua, como é mal vestido, ou mostrarmos-lhe o corpo, infelizmente, na igreja nós temos que comer esse problema. Não é só que... igreja, né? É verdade. É... Roupa para os clientes, né? Isso aqui é o seguinte, não, não é? É. Então, é... Mas olha só, olhar para uma mulher, desejar a ela é pecado, isso ou não? Sim. Que jeito, sim. Olhar o homem, olhar o homem, e desejar ela é pecado, isso ou não? Sim. Mas isso não acontece com as mulheres, né? Graças a Deus. Boa tarde. Então, vamos lá, gente. De por aí. Agora, veja bem. Só. Agora, adulterar no sentido de sair com a mulher, encontrar uma mulher, sair com ela, ter uma relação que você tinha com ela e pecar Deus. Em si, todos os dois sem pecar, sim ou não? Sim. Jesus que nos dizia no coração que a palavra de Deus é a verdade absoluta, porque o nosso segundo reta de que é nossa é que a Bíblia é a verdade. E o que Jesus disse é a verdade. E quanto a isso, nós não adimos, não. Não adimos. Quando nós realizamos uma coisa pecado, não, nós não vamos para a antropologia, para a sociologia, nós não vamos para a ciência, para a biologia, não. Nós vamos para o que a Bíblia diz. E Jesus falou que é pecado, é pecado. Tudo bem? Isso é uma regra de que é nossa. Então, vamos lá. Então, Jesus disse que olhar para a mulher é pecado e Jesus disse que também reitar para a mulher é pecado. Tudo bem? Mas as consequências e a gravidade é igual. Entendeu? Não há questão que a Bíblia tem sido jovem. Diz pecazinho e pecadão. Não é isso. Pecado é pecado. Mas é óbvio que as consequências e a gravidade do pecado estão lógicas. Entendeu? Não é para colocar isso na cabeça. As consequências são muito maiores. A gravidade do pecado está de novo. Mas pode ser de acordo com a consumação? Como? De acordo com a consumação? Desculpa, não tem de abordação. De acordo. O senhor falou o senhor colocou uma tese em relação a pessoa olhar e desejar. Sim. O senhor colocou outra tese para olhar a pessoa a do teatro. As pessoas a do teatro. Sim. O senhor quer dizer, o Pedro pode vir através do ato praticado. da coordenação que fala eu não vou conseguindo entender a comparação. Todos nós é pecado. Sim. E todos nós tem consequências. Eu só quero fazer uma noção que em relação a olhar e desejar para a prática tem um peso maior do que o desejar a sequência. É isso. Uma consequência maior. A pergunta que eu quero dizer é assim. No caso, a pessoa ela na prática ela tem um peso maior em relação ao pecado. Sim. Porque o pecado é um vigilante é um óbvio. O pecado não é um pecado. Não é um pecado. Não é um pecado. A pecado é um pecado. Não é um pecado. Mas Jesus sempre disse. Jesus sempre disse no ensinamento. Falou assim lá. Ó, se vocês não há dúvida deles. Não precisará mais. Porém, eu vos digo. Se pelo menos os olhares não só o quarto do ato mas sim os olhares que estavam fazendo pecado de tal maneira que não tem se há no teatro. Então, veja bem. E qual que é a questão que eu não coloquei? Que todos nós é a do teatro. Jesus firmou que é a do teatro. Semão das matéria para Deus capítulo 5 até o capítulo 7 é a do teatro. Então, não tem que nós morrer. Todos nós é a do teatro. Mas é óbvio né é óbvio que as consequências de uma coisa e de outra são muito maiores. E a gravidade do ato consumado é muito maior. Não é isso. Não é? É. A mesma coisa. Se alguém se ropa com um irmão e se te ropa com um irmão é um homicida é um homicida. Jesus falou que é um homicida. agora a gravidade lá em Natal vai maior? Sim. Não é Natal. É isso aí que eu vou falar? Mais um termo. Mais um termo. Mas o que o senhor quer dizer aqui? Não tem que passar. Não. Ele quer saber o que eu colocou a diferença. Mas o preço que você vai pagar o chão. A consequência gerada através da situação. Sim. Ah, aí olha só. A gravidade agora eu cumpri. A gravidade de consequências elas são diferentes. Certo? Sim. Mas o pecado causa a separação entre o homem e o Deus? Sim ou não? Sim. Olhou para uma mulher e o corpo obitando vai gerar separação? Sim ou não? Sim. Dormiu para uma mulher vai gerar separação? Sim ou não? O problema é um das questões por exemplo da questão do ato acostumado para a vitória é porque ninguém ficou aqui e a cadeira não é? E a do perigo não é? Ou no frente ou no movimento ou em tempo de pensar ou em programação não é? Não é de cada ou em comissão vai gerar morte? Não? Vamos lá. Então todos nós gerar morte O salário é um pecado lá Olhou Olhou e comissou Vai gerar morte Então vai ter um arrependimento Vai ter um arrependimento Porque é uma aula Então eu quero estar só nesse texto Para todos os irmãos entenderem Para deixar bem claro Porque é o seguinte Se o óleo da uma mulher Aquecer Mas não partir A Bíblia diz Que se o seu olho estandarizar Se eu, tira a foto Por exemplo Eu tenho um artifício Ou uma chance maior De não entrar nessa questão Que o senhor colocou Eu estou querendo dizer Entendeu? É exceção e exceimento para vocês Que todos os pecados geram Uma morte Mas o pecado praticado Ali em cima Calma-se o que? Aquela maneira Porque o avisador Que vai dar mentiras Ele vai estar sempre a ver Você fez isso Você fez isso Você fez isso Só que quando você olha A pessoa na rua Como tem muitos homens que me fazem Mulheres também Não, não pode dizer que deseja Mas às vezes pode olhar para uma pessoa E se atrair por dentro Né? Às vezes eu ia Às vezes eu ia Às vezes eu estava Tinha que iria A perna sem querer Não, então Mas eu não quero nem falar Pecado Mas eu não mexia Entendeu? Eu gostei do mexia Aí eu estou querendo só entender É necessário Entendeu? Porque o senhor colocou Que a balança é mesmo Mas as consequências Eu quero que o senhor Explique para mim Mostra Que são diferentes Entendeu? Porque através do meu ato O meu ato Da minha parte Eu na prática Na prática Entendeu? O próprio Deus Pode fazer O meu A minha família Os meus negócios Você vai lá O meu senhor não Na visão do senhor Vamos lá gente Para entender O meu caso não passou Vamos dar a vida Com a autoridade máxima Certo? Porque a justiça E se eu não Não é verdade O meu caso Não é verdade Não é verdade Então não há discussão Porque é isso Olha Assim É Eu gosto de responder O meu entendimento Você Estava aí A pessoa Por exemplo Passou um homem Muito lindo Tipo Não 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 Já passou Não Aqui está na América Passou e eu odeio Só porque eu não vou me enxergo Não vou se ter assim Que eu não aguento Talvez Eu odeio E peguei Mas a Bíblia diz Eu confesso e deixo Ao tanto Eu me arrependi E eu peguei Eu me abastei de Deus Nesse momento Não na praia Você não viu a praia Não na praia A gente vai ter pecado Sim Aqui só Aqui só Então Vai lá Mas E outra E outra E outra Imposto Eu e Caí No pecado Eu e Caí Não está com a América Não Mas não 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 A gravidade do Caí é tão grande, que trouxe uma tristeza tão grande, um favorzinho de Deus tão grande, uma separação de Deus tão grande, que é mais difícil de eu me arrepender. Assim, tão rápido, eu digo. Segura. O problema é que no momento a gente não está colocando um carro na frente dos boias. Eu estou falando de cegatura para o pegado. Eu estou falando de cegatura para o pecado. Por que eu estou dizendo que pecado é pecado? Então, peraí, olhou e você não deu meu carro também. E acabou. Não sei se eu vou dormir essa coisa. Eu posso falar só mais de uma camada maravilha. Nunca mais vai ser um criminador. Gente, olha só, a questão é. Seja olhar para o Capitão América, entendeu? Ou seja, eu vou pegar pecado é pecado. Já. Não. A questão que eu estou colocando, pecado é pecado. A gravidade pode ser diferente, mas o salário do pecado é um cheque nominal. Certo? Quando a mulher olhou para o Capitão América, não vai dar esse salário. Ele olhou para o Capitão América e viu aquela barriga branquinha. Alemiado, tá entendendo? Mas aí você não deve ter que ter que ir para a vela, né? Como aí? O... Calma, eu não estou falando da cura, eu estou falando do pecado. Não põe o salário do pecado é a morte. Quem pegou foi a Adriana, certo? É. O salário, o salário. O salário do pecado é a morte. O cheque, quem pegou foi a Adriana, certo? Certo. O cheque saiu nominal. Para quem? Para Adriana. Para Adriana. Quem é que saca o cheque nominal? Somente alguém que não. Só alguém que está no estado. Certo? Então a aula de pecado é essa. Não é. Independente de qualquer coisa, de consequência, pecado é pecado. Olhou, irou, desejou mal, é pecado. Certo? Certo. Eu vou chegar no arrependimento, no arrependimento, mas só para não deixar o balão do salão do salário do Senhor. Certo? Não é que você não joga? Olha, olha a minha costilha aí. Na arrependimento, na pecaminosidade do homem, que o destino da glória de Deus medir somente o... Somente o... Na arrependimento. Então o que perdoa o pecado, o adultério. O arrependimento. O que perdoa o pecado da cobiça. O arrependimento. Há somente uma cura para isso. Tudo bem? Sim. O arrependimento. Mas vamos lá. Nossa, essa foi... Não era para passar por lá, mas vamos lá. Salmo 19, a gente tem isso. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos, é importante para o salmo 19. Perdoe dois. Doze. Doze, seis. Quem pode entender os próprios dedos? Respurga-me, tu, e Deus não está no arrependimento. Quem pode entender os próprios dedos? Respurga-me, expurgar, limpar. Construição, ou por tudo? É tu. Sua tradução, Ronaldo, responda. Diz assim, quem há que possa discernir... Discernir, compreender, entender. As próprias faldas. As próprias faldas. Absorbe-me das que me são ocultas. As que me são ocultas. A da Adriana, diz aí. Quem pode ver os seus próprios dedos? Ele tem que ser uma das faldas que ele comendo, sem perceber. Sem perceber. Porque a própria dos irmãos é fácil assim. Escute, aqui. Olha o que o salmista está dizendo. Está bem diferente. Diga aí. Quem pode entender, você está dizendo. Está bem diferente. Esse programa é novo. Transcrição, ou... Essa é a letra que eu tenho que ser corrigida. Olha lá. Segura aqui que eu já passei cinco minutos. Com as mãos. Olha o que o salmista está dizendo. Quem é que pode entender, discernir, ou compreender as próprias faldas? É uma interrogação. Ele está dizendo... E a resposta dele está dizendo assim. Jó, me purifica, me escuda, me assol, me limpa. Dos pecados que me são ocultos. Que eu nunca tinha dito. Dos pecados que eu comendo sem querer. Dos pecados involuntários. Há pecados que realmente são involuntários. De vez em quando, se você não pijou, fala, vamos sair da boca. Sai ou não? Não. Eu não estou aqui para enganar. Porque você tem a palavra em frente. De vez em quando, se você vacilar um pouquinho, você olha para o Capitão América. Se você não pijou um pouquinho, você olha para o bispo mulher, sim ou não? Sim. Quando nós estamos aqui de brincadeira, para... Posso não falar isso? Vou falar para a jogarela do lado de Zimão, para enganar o Zimão? Verdade, gente. O pecado está batendo a porta do nosso coração. É verdade. Preciso encerrar. Mas, olha, esse saldo é tão importante. Porque o grande problema da igreja hoje, gente, claro, infelizmente nós temos gente adultéria. O nosso filho permanece. Adulterou, não confessou. Pensa que o tempo perdou o pecado. Viva e bracha ainda não importa. O que foi o que aconteceu? Né? Não foi. Pensa que o final do Reino. Se você não puder, não sei que são empresas, uma famosa televisão, eu vou ver o outro. O que eu fiz? Não, meu Deus. Aí, olha. Que mãe, a empresa. Quem? A roupa dele. A roupa dele. Ela entendeu já, a roupa? Estou ouvindo lá em baixo. O que foi o que aconteceu? O que aconteceu? Quem é essa mulher? É a roupa. É a roupa do Reino. É a roupa do Reino. É a roupa do Reino. Não, é a roupa do Reino. Está quente, eu não sabia. Aí, olha. 1 Timóteo capítulo 4, 5 versículo 24, é que o irmão está para nos enganar. 1 Timóteo capítulo 5, 24, quanto que haverá a ele? Pode. 1 Timóteo capítulo 4, 5 versículo 24, os pecados em alguns homens são manifestos, percebendo o juízo, e em alguns se manifestam-se depois. O pecado de alguns homens é manifesto, revelados, percebendo o juízo, certo? O pecado de alguns homens é manifesto, revelado, percebendo o juízo. Outros se manifestam depois. Então, gente, o grande que vem quando a gente encontra alguém na igreja, que é do télio, que está trabalhando na igreja, está na região, está dirigindo, está e está no pecado. Não se arrependeu. Trouxe morte para a congregação. E isso não é incomumível. Não confessa. Aí, escute. Mas o problema, gente, nós estamos dando uma cuidado, eu gostaria que você saísse daqui com isso na cabeça. Não são os pecados da Bautéria. Não são os grandes pecados que se batem em alguém. O que mais faz mal à vinha, é o que mais faz mal à vinha, é o que mais faz mal à vinha, são os pecados que nós cometemos e não damos valores a ele. Quando nós fazemos algo de maldade, deixamos de cumprimentar alguém de maldade, não cumprimenta porque é imediato. Vira a cara, não tem coragem de olhar no olho. Gente, cuidado com o pecado do coração. Vou fazer isso aqui para provocar. Vou colocar isso em tal lugar para que a pessoa vai ver. A vingança, a maldade, os ciúmes. Deixa eu te falar. Você já viu alguém confessar? O pecado diz assim, ó. Eu não sou um cara de perdoa, eu senti inveja da senhora. Você já ouviu aqui confessar isso? Mas na Bíblia o nome de Deus confessou. Salmo 73. Azaque. Aí você é do levitas realmente, né? Eu te inveja dos soberbos, dos orgulhosos. Então, gente, me tocou. Eu sou um ser raro. Deus me manda. Guarda o coração. Por que que o crente precisa orar em Deus me manda? Se colocar diante de Deus. Para examinar a si mesmo. Examine-se o coração da si mesmo. E assim como a deixe de comer. O pecado causa divisão. Gente, honestamente, o meu caso. Sabe, eu não tenho muito medo da porta do pé. Eu não tenho medo do incuíduo. Entendeu? Deus tem me guardado demais. Até menos de tentações, eu te sinto como. Às vezes eu não tenho muito medo de, sabe, do pecado, de querer bater em alguém. Mas estou ali lutando. Pedir a Deus graça, para oferecer outra paz. Estou lutando para isso. Né? Mas, gente, eu tenho muito medo de perder a graça de Deus e não saber porquê. De pregar, e Deus não está comigo. De ensinar em ninguém sentir nada. Não sentir virtude, não sentir autoridade, não sentir unção. E até muita gente sem unção é por causa de maldade. Não sentir virtude, não sentir virtude. Mas não me perdoa a situação. Você não está falando? Deus e Deus. Não interessa qual seria o tipo de pecado. A cura do pecado é arrependimento. É arrependimento. Mas, não. Só arrependimento. Perdoa o pecado? Não. Precisa ter fé em Jesus. Porque boas obras perdoa o pecado. Também não implica alguém. O tanto que você pica de joelho perdoa. O tanto que você pica de joelho perdoa. Ele não perdoa. Não são obras. Pecado que perdoa Jesus. E é de graça. É o sangue de Jesus que pode perdoar o pecado. Se você não quer ver, a gente trata mais alguma coisa sobre esse assunto. Então, o assunto não é bom. Mas, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Onde os valores estão sendo invertidos. As vezes, pecados. Olha, existe um pecado onde faz parte muito da vida de Jesus. E a Bíblia diz, vamos ter o pai e a tua mãe para continuar bem. Honrar a gente não é só obedecer. Honrar a gente quer a gente. As vezes, uma ligação é honrar. Uma mensagem para o WhatsApp é honrar. Meu pai tem 61 anos. E de vez em quando, ele liga aí, pai. Como é que isso dá? Hoje nós só podemos dar um salve. Não podemos dar um nada. Não podemos virar para uma palavra. Honrar. Então, gente, nós estamos perdendo valores. Na igreja, nós estamos perdendo valores. Bem? Vamos dar uma espalhada. Todos nós precisamos justificar nossa posição. Justifica quem você é. Inácio, estrelador, qualitar. Dizendo. Justifica a nossa posição. Você é crente, justifica o que você é crente. Você é morrer, justifica isso. Com o trato com as pessoas. Com a comunhão dentro da comunicação. Com o compromisso. Porque o pecado de um sangro também é grato. Também é grato. Senhor Jesus, nós falamos aqui, Senhor. Estamos convencidos que para o pecado não tem volta. Não há ninguém que esteja imune. Não há ninguém que possa dizer. Olha, eu já venci. Eu não tenho problema com o pecado. Nessa noite, Jesus. Até o Capitão Américo, Senhor Jesus, foi citado. Que pode nos levar à transgressão. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Jesus. Porque o Senhor pode ver o vaternato. E eu quero pedir que o Senhor tenha arrependimento ao meu coração, Jesus. Dê arrependimento ao coração dos meus irmãos, quando nós pecados. Senhor, dê arrependimento. É o Senhor que dá arrependimento. Senhor, coloca a lágrima no nosso coração, que é Deus terrível. E coloca a fé no meu coração, Senhor, na obra que o Senhor vem na cruz do Calvário. E o poder que há no Teu Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Nessa noite, recebe o poder, o poder de Deus. Pela Palavra de Deus. Para não pecar. Para limpar de santidade. Para se afastar do que é mal. Para que o Teu coração seja guardado. O provérbio diz, Filho meu, dá-me o Teu coração. Deus te fala essa morte, Filho meu, me dá-me o Teu coração. Senhor, veja, Jesus dominado por completo. Ele vai dominar as suas ações. Ele vai dominar a sua língua. Ele vai dominar a sua mente. Mas que o lugar diz que você não pode impedir que o passarinho fosse sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Você pode impedir que esse mercado vira a sua alma, do seu coração, esteja ali. Essa ira, esse orme, essa inveja. Esse sentimento patricioso. Só fica se você quiser. Porque Deus está aqui. Jesus está aqui para me limitar, para me limpar, para me procurar. Bendito o Senhor. Bendito o Senhor. Hoje é dia de cura, hoje é dia de inergação. Hoje é dia de transformação para a minha vida. Eu vim aqui para eu sair daqui para a galera de uma igreja. Eu saio daqui mais feio.